A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 . 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 Mas ainda não se você quer fazer visita E não se fuga, mas não se fuga E não se fuga no ano de Sosnigas Posso? Aho nem Mwenho Shadiwetano? Ata ua.. Ata ua.. Na ilha de que a gente é um curso de Mbalimbari O curso de Mgambou na JKT Ele é um curso de Mgambou, como Simba O curso de K4S é um curso de Simba Ou de Mgambou Karibu sana Karibu sana Kili-kili Ua ua Vona Balairo Kili-kili Kwanda Jules Aho kamiosho Aaaa Oh, in!